Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 22 de julho. Espero que você esteja bem. Pai, que eu possa descansar meu coração, pedindo que o Senhor faça um milagre na minha vida. Quero acordar iluminado, repleto de esperanças de que muitas coisas boas irão acontecer nesse dia. Pai, visita meu lar, sonda meu coração e me abençoa. Mostra-me os caminhos de luz e abra portas de conquistas, de realizações. Que os meus laços afetivos sejam fortalecidos e que a cada dia eu ultrapasse os obstáculos que impedem a minha prosperidade. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Senhor, tu és o médico dos médicos. É o Senhor que dá vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial quero pedir a cura de todo tipo de doença. Principalmente daquela que me aflige neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é ausência de saúde, porque és o sumo bem. Opera em mim uma profunda cura espiritual e, se for da tua vontade, também uma cura física. Que seja operada diretamente pela ação poderosa do teu Espírito Santo, através do médico e dos remédios. Aumentai a minha fé no teu poder curativo. Cura, Senhor, liberta este meu irmão e essa minha irmã, que neste momento oram comigo. Abençoe esta pessoa, abençoe o seu dia e toda a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e a sua frente para te guiar. Que desça a benção de Deus, todo amoroso sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia. Amém.